Galera, essa daqui é a primeira novidade que eu tô vendo que vai ter alguma mudança no FIFA 2020 Porque na beta praticamente não mudou quase nada, tá? Mesma coisa, só mudou aí as cartas, designer e tudo mais Mas nenhuma novidade assim incrível que nem essa novidade aqui agora Então essa novidade aqui, cara, é a melhor novidade aí que aí poderia trazer pra gente, para o FIFA Mobile Porque no PES já tinha esse modo aí, né? Você poder adicionar seus amigos No FIFA não tinha Eita de parabéns, porque esse modo aqui eu tava pedindo desde o FIFA 18, mano Na moral, eu sempre falava, quando eu ia fazer live Cara, que pena que não tem como adicionar os amigos pra estar jogando contra os amigos É, mano, isso é muito triste Agora aí, lançando isso daqui, cara, vai mudar muito o FIFA Vai mudar demais, cara Porque eu vou fazer live direto aqui pra vocês E vou poder jogar com vocês, cara Então você vai me desafiar E eu posso desafiar vocês e chamar vocês, adicionar vocês aqui como amigo E jogar contra você, cara É muito legal Eu vou estar lendo agora pra vocês aqui o que a EA comentou lá no seu Twitter Um dos maiores pedidos da comunidade era ter uma lista de amigos Um contra um e duelo de ataque Mais novidade ainda essa semana sobre esse novo e empolgante recurso Fique ligado Cara, mano, a EA vai acertar demais colocando isso daqui Porque o FIFA precisava disso, mano Porque não tinha No PS já tinha esse modo, cara, no PS tinha como você adicionar seus amigos pra jogar contra os seus amigos Ainda mais que ano passado no FIFA 2019 Eles colocaram aqui, eles colocaram aqui um contra um Não tinha também no FIFA 18, no FIFA 19 Não tinha como você adicionar os amigos que tinha que ter adicionado Era obrigação, né? Espero que seja uma lista enorme, pelo menos Vamos lá, adicionar uns 30 amigos, pelo menos, né? Tomara que seja assim Agora você falar, ah, vamos colocar 5 amigos só Cara, daí também já vai ser horrível Porque como a pessoa vai adicionar só 5 pessoas pra ser seu amigo no FIFA Mobile Tomara que seja uma lista enorme Que você possa adicionar o máximo de gente que você puder Nas suas amizades, né?